Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver como será o final de Renata na novela mexicana Meu Pecado. Mas antes de começarmos, comenta pra mim como você gostaria que fosse o final da personagem depois de tudo que ela aprontou. Gostaria de te pedir também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso irá me ajudar bastante. Aproveita também e já deixa seu like, tá bom? Renata, interpretada por Jessica Koch, sempre se mostrou ser uma pessoa de uma índole nem um pouco confiável. Isso porque já fez a questão de prejudicar inúmeras pessoas com seus atos incabíveis e também querendo ou não imperdoáveis em Meu Pecado. Como resultado, podemos destacar que o destino final da loira amarga não será nem um pouco leve e feliz. Sendo assim, ela terá que pagar com juros absolutamente todas as maldades das quais ela protagonizou, principalmente contra Lucrécia, que teve que suportar poucas e boas nas mãos dela. Entretanto, na reta final do folhetim latino, a loira assumirá uma postura surpreendentemente, quase como se quisesse conquistar uma suposta redenção. Mas infelizmente nada disso será concretizado de fato. Juliano protagonizará uma briga intensa e perigosa com Carmelo. O vilão estará armado para acabar com a vida do rival, mas o mocinho não ficará de braços cruzados e começará uma briga corporal com o homem. Além dos dois, Lucrécia e Renata também estarão no local e irão se deparar com o confronto. A protagonista ficará totalmente em pânico e suplicará para os dois pararem, mas nada adiantará. Renata pedirá para a jovem ficar longe dos dois, querendo a proteger do perigo. Na sequência, com a briga dos dois, a arma disparará contra a loira, que sofrerá um tiro fatal. Juliano e Lucrécia sairão correndo para levá-la de carro até o hospital mais próximo, mas não adiantará. A mulher pedirá perdão por tudo o que fez contra ela e morrerá para o desespero de todos. E aí, ela merecer esse final? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. E aí, ela merece a opinião de vocês. E aí, ela merece a opinião de vocês.